Música 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 Vamos já, pa! Segura, caralho! Boa! Boa! Dá uma bicuda! Meu Deus! Vitor! 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 Olha meu, tem ninguém na trave ali mesmo! Vitor! 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 Estão com medo! Segura! 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 Vai! 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 Isso! Segura! Boa! Estão com medo! Boa! 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 Fechou! Vitor! Fica na sogra! Vitor! Ei, corre! Caralho! Pra que eu tenho saqueiro? Segura, vai de mesmo! Com o bocadinho do bocadinho, o Juiz! Segura! Segura esses dois bostinhos aqui! Não, Gurir! Segura! Boa, o cocô! Rápido! Hoje não tem pra ele! Olha, eu tinha ninguém pra pegar essa porra! Vamos, Ramiro! Vamos, Ramiro! É aí, Junior! É aí, Junior! Vamos, Ramiro! Vamos, Ramiro! Vamos, Ramiro! Vamos! Vai, vai! Vai, virgul! Vai, virgul! Agora! Vai, dois! Vai, dois! Olha que o goleiro fez! Vamos comer com o goleiro! Me faz aquilo! Fico! 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 U Fundade! U Fundade! Fico no meio! Está no meio, está no meio! Vai pra cima! Segura! Segura, goleiro! Segura, goleiro! Segura, goleiro! Segura, goleiro! Segura, goleiro!